E quando o assunto é decoração, gente, tem um lugar certo aqui no Braz, ó, que vocês vão passar a conhecer agora, se vocês ainda não conhecem. N Decor, gente, cada peça maravilhosa pra deixar o ambiente mais familiar, o escritório, sua loja, o lugar certo é aqui, viu? Vou mostrar pra vocês com detalhes, porque vocês vão se apaixonar a cada detalhe dessa loja, tá? Aguarde aí. E aqui, ó, nessa rua Itaqui, gente, ó, ali na frente já é a rua Tears, o acesso é muito fácil, ó, virando ali à direita já é a rua Tears. Aqui na rua Itaqui, você encontra essa loja, tá? M Decor. Vou deixar aqui tudo certinho pra vocês, porque a loja tá incrível, tá? Não perca nada desse vídeo, tá bom? E eu já vou deixando o flyer da loja pra vocês aqui conferirem, tá? M Decor. Olha só que linda, gente. E, ó, o endereço tá aqui, tudo certinho, ó. Bem fácil o acesso, tem o Instagram, tem o Facebook, tá? Eu vou mostrar essa loja completa pra você, tá? Você vai se apaixonar. Vamos começar já por aqui, no centro da loja, os detalhezinhos. Daqui a pouco a minha amiguinha vai explicar algo especial também, condições especiais. Aqui vende varejo, vende atacado, valores diferenciados, tá bom? Pra quem também compra pelo site e os clientes, né, atacadistas também. Ela vai explicar direitinho pra vocês, tá bom? Vamos passar aqui e mostrar. Já pode falar no valores, amiga? Pode, né, que tá exposto aqui. Pode sim, sem problema. Ó, de R$57,86 por R$49,90. Os detalhes, menina, eu não falei que vocês iam se apaixonar. Os detalhezinhos que encantam o ambiente. Olha que amor, gente. Vou até passar bem devagarzinho pra vocês conferirem de pertinho. Olha que louça maravilhosa. O valor especial aqui tá no varejo, no atacado. Quem for assistindo, estiver gostando já das peças, já vai comentando aí o que você mais gostou, tá bom? Deixa eu mostrar aqui esse lado também. Olha que decoração linda, gente. É um ambiente muito agradável mesmo, viu? Vou deixar o Instagram, o link do site também. Vai ter um preço especial também pra vocês. Olha que graça. E é isso mesmo, viu? Fica aqui no Brás, como eu falei pra vocês, no Brás. Sei que tem muita gente, muita gente que só vem aqui pro Brás, né? Que me acompanha. Então, já sabe. Decoração. Casa, escritório ou loja também, viu? Cenário pra gravação. Tem muitas meninas blogueiras aí que estão me assistindo. Tá? Já pode conferir também. Cenário lindos, viu? Deixa eu mostrar os detalhezinhos pra vocês. Opa. Olha. O preço aqui, ó. Na tacada, o 14,36, tá? Olha que gracinha, gente. Olha os detalhes. É os detalhes que fazem a diferença, viu? Esse aqui é o conjunto, né, amiga? De 77,63. Olha, gente, o conjunto. Vem quatro peças, né? Isso, quatro, né? Olha que bacana. Gente, bem pertinho da Rua Tias. Aquela rua que vocês adoram quando eu gravo. É bem pertinho mesmo, viu? Mostrar o lado rústico aqui, bem bacana. Olha que legal, gente. Esse aqui, olha que paixão. Adorei, gente. Vou deixar direitinho aqui pra vocês. Vou mostrar esse lado aqui. Opa. Olha que linda. Vamos mostrar aqui no valor de varejo e no valor de atacado, tá? Varejo 24 e 30, atacado 18 e 23. É isso, né? Isso. Perfeito. Explica aí, amiga. Vai falar, vai falando, vai sair na voz dela aqui. Então, gente, venham aqui conhecer a nossa loja. Sigam a gente aí no Instagram, tá? Isso. Nós temos condições especiais pra lojistas também, tá? A gente vende atacado e varejo aqui na loja. E se chegar aqui dizendo que é lojista, com CNPJ, a gente tem condições especiais também, tá? Olha que bacana, hein, meninas? Venham e nos procurem. Olha o cacto, que lindo. Ai, gente, uns detalhes que faz toda a diferença, né? Sim, nossos cactos são campeões de venda. Linda, amiga, parabéns. A loja tá incrível, gente. Olha só. Vou mostrar esses copinhos que é sucesso em vendas. No atacado tá quanto, amiga? 4 e 11? É isso mesmo, né? Isso, isso mesmo. Olha que bacana, gente. Fica muito bacana pra lembrancinha, né? Que o pessoal que gosta muito. Top, hein? A loja tá linda, gente. Vou deixar o catálogo online, que é no Instagram, tá? O site certinho também pra vocês. Não perder nada, tá? Entrar em contato com os três especiais, que eu te falei. É só entrar em contato com o WhatsApp. Vou deixar o WhatsApp cuidado com a minha amiga, tá? Pra vocês conferirem tudo pertinho, tá bom? Beijo a todos vocês. Deixa aí no comentário se gostou, tá bom? Fica muito feliz em saber, beijo. Tchau, 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 tchau.